Foi contra o Remo, né? Como é que é, André? Ah, ele entrou no último jogo. Ah, muito bem. O André tá me lembrando uma coisa aqui, que até tava passando batida e não pode passar. Hoje, 35 mil torcedores no Mineral. Escalar o Vitor Lec, depois do que aconteceu, é um risco, mas é um risco calculado. Porque se ele joga bem, ele reconquista. Porque o torcedor tem memória curta pra algumas coisas. Sim, claro. Ele reconquista. Mas se joga mal, o torcedor vai cair de pau. E mais do que isso, né? O torcedor daqui a cinco semanas, quatro, cinco semanas, o torcedor tem que tomar a decisão se vai contar ou não, Vitor Lec. Foi pra jogar, é. Foi pra jogar. Foi pra colocar pra jogar. Eu também acho assim, é claro que errou um lance, errou dois, errou três, o torcedor vai pegando o pé. E vai mesmo. E a gente falou que ele comprou esse barulho pra ele. Vitor Lec, quando fez a bobagem lá nas redes sociais pela segunda vez, ele chamou pra ele essa responsabilidade. Mas acho que deixar de escalar por causa disso, sinceramente, não vejo motivo. Vocês calariam o Vitor Lec e Gomides? Ô, Everton, o que ele fez está errado, né? Mas não pode pagar eternamente, né? Assim, ô, Everton, acho que a situação atual do Cruzeiro, né? 43 pontos na tabela, precisa aí se assegurar com mais dois pontos aí pra não correr mais risco nenhum, né? Vencendo hoje o Blues, que já liquida a fatura de 2022, por mais que ele tenha errado, Everton, assim, com todo respeito ao Vitor Lec, que ele não é um jogador em que o torcedor tem que ficar preocupado no que ele fez na rede social, sinceramente. Acho que existem temas muito mais preocupantes pro futuro do Cruzeiro do que o Vitor Lec está fazendo na rede social. É, eu entendo que tem que ter uma linha de conduta, mas eu tô com você, que não tem que ser eternamente achincalhado por isso, não, cara. Será que nem que ele vai ficar no Cruzeiro? E ele é um jogador, eu, inclusive... Você acha que pelo que ele desempenhou, o Cruzeiro deveria comprar o Vitor Lec? Depende do preço. Sério? 700 mil. Será que na categoria de base não tem ninguém que se assemelhe ao Vitor Lec? 700 mil reais. Não. O André tá me contando aqui que o preço é esse. Não compraria. Eu não compraria. 700 mil? Eu não compraria. Quantos anos ele tem, Gris? Você que é o sommelier de faixa etária? Você quer achar que isso, se eu não me engano, é 20 ou 21. Você compraria por 700 mil reais? Que, aliás, é o dinheiro que você tem na conta? Hoje, eu tô com 680. Dá pra esperar até quando? Dá pra colocar pra jogar? Dá pra dar uma sequência e fazer um vestibular? O que ele mostrou até hoje? O que o Lec mostrou até hoje? Dá ao Cruzeiro segurança pra contratá-lo? Pra mim, dá. Então, mas aí... 700 mil? Uma micharia. Eu pagar micharia, eu tô dizendo, no mundo do futebol, pelo amor de Deus. É um investimento, é um jogador promissor, mas o que o Gomidi acabou de falar agora tem que ser levado em muita consideração. Vai tirar espaço de alguém da base? Na base não tem alguém, ninguém, mas ninguém que se assemelha ao Vitor Lec. Talvez não, se não tava jogando. Então, se nós começamos a pensar qual é a condição... Teve o garoto lá que entrou e saiu depois de 15 minutos. Vitor Roque. Vitor Roque. Será que no ano que vem, com mais treino com os profissionais, não poderia... Mas o Lec me parece ser um moleque já talhado a ser, inclusive, titulado pro Cruzeiro. O Vitor Roque ainda precisa roda muito. Dá pontual uma coisa. O Campeonato Mineiro vai ser importante pro Vitor Roque. Pois é, então pro Lec também. Gente, o Vitor Roque tem 16 anos. Não, por isso que eu tô falando, o Campeonato Mineiro. Eu tô... A minha opinião é baseada no momento que a instituição atravessa. A não ser que a partir do ano que vem, com a transformação em SAF, tenha recursos aí, eu não vou dizer sobrando, mas com um pouco mais de folga, para se fazer esse tipo de investimento. 700 mil hoje para o Cruzeiro, Everton, é um dinheiro bastante considerável. Bastante considerável. Eu acho que é nesse momento, por exemplo, que precisa ter um departamento ali de futebol, né? Atento aos jogadores que estão em outro clube, tem uma idade semelhante e que vão acabar o contrato, que disputaram a Série B, né? Será que não tiveram desempenho ali? Pode ser até um ou dois anos mais velho, que vão sair de graça, que não vão ter custo para o clube. Será que não tem nenhum jogador com esse perfil na Série B? É, amplia-se isso. É muita coisa, Everton. 700 mil para o Cruzeiro hoje é muita grana. Você pode ter investidor que vá comprar, adquiri-lo e deixá-lo no Cruzeiro, ok. Não, ele precisa saber se o cara quer, né? Exato. Já vai transformar em SAF. O que a gente tá falando aqui, Everton, é assim, se o Cruzeiro, a instituição, ou o Cruzeiro, vai desembolsar e vai pagar. Agora, se tiver investidor, ou se o Cruzeiro tiver esse dinheiro na base e nesse mercado que o Gomídia acabou de trazer aqui e não tiver ninguém, são vários fatores que a gente pode enumerar, não é? Porque senão fica simples demais. Compra ou não compra? Adquire ou não adquire? E eu acho que tem que pesar números, atuações. Hoje, na minha concepção, o cruzeirense, torcedor, tá muito mais puto com o Mineirão do que com o Vitor Leque. Claro que um, dois, três erros, vai ter vaia, vão transformar ele no novo Guga, lá do morde às costas. Ele pode, mas aí se a gente for trabalhar sempre por esse lado negativo e pelo risco negativo, o jogador nunca vai entrar. E se ele entrar e estourar, então? E se ele entrar e arrebentar com o jogo? Aí ele inverte isso, futebol muda muito rápido, torcedor já carrega no colo, já vira um nome para poder estar nos planos do Luxemburgo. É muita rapidez e depende do cara. Se ele curtiu lá e vacilou, depende do cara mostrar em campo e inverter isso. A grande questão é que, se você analisar pelo que o Vitor Leque jogou até hoje, e pelo valor que custaria a operação, tem que comprar. Eu acho que tem que comprar, cara. Ou o clube. Porque se ele tivesse chegado aqui, não tivesse jogado absolutamente nada, não dada a mínima demonstração de qualidade, aí você fala, querido Tial, mas ele joga, ele é bom jogador. Mas você não viu pouco, pouco não? Mas pelo olho do menino, é o seu verme que ele tem, você não consegue saber? Há quanto tempo que ele está no Cruzeiro? Deve ter o quê? Ele veio para o seu... Deve ter a temporada, na verdade. Por que apenas o último técnico utilizou ele? Então isso tem que ser levado em consideração, é. Gente, mas é questão de gosto. Você vem dentro de campo, Gomes, se você disser para mim que com poucos jogos você não consegue notar a qualidade do jogador... Eu acho prematuro, sinceramente. A idade, cara, tudo pode variar. Tem que pesar mais. Por exemplo, você cravaria uma permanência do Keké? Não. Você acha que o Keké... Eu investiria no leque... Estou dizendo que se tivesse que contratar um e o outro pelo mesmo valor. Eu traria o leque e não contrataria o Keké. Eu acho assim, é claro que qualquer análise que a gente for fazer a respeito de, ah, o Cruzeiro deve comprar ou não deve comprar, a gente não pode ignorar a situação do clube, né? Isso é evidente. Um clube que estava até semana passada com três meses de salário atrasado, eu acho que ele não pode pensar em encontrar jogador nenhum. Eu acho que esse ponto a gente não pode deixar de lado. Mas, tendo isso em vista, mas sabendo aí que vai haver a transformação em SAF, muito em breve vai haver a venda, a gente não sabe por quanto ainda, mas ela vai acontecer. E que a situação do Keké e do Cruzeiro para o ano que vem, ela tende a ser diferente. Eu acho que você ter um atacante de 20 anos, que é titular do seu time hoje, ou que era titular até 15 dias atrás, né? E que custa 150 mil dólares, eu acho que você tem que comprar. E que custa 150 mil dólares, eu acho que você tem que comprar.